Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Rolê na Estrada, seja muito bem-vindo, você que está vendo esse vídeo agora, nesse momento, e a gente vem começando mais um Rolê na Estrada, você que não é um Rolê, já se inscreve no nosso canal, seja mais um Rolê junto com a gente, deixe o seu like se está gostando dos nossos vídeos, que hoje a gente vai começando mais um Rolê na Estrada, aqui no bairro da Fortaleza, fica com a gente até o final aí, que a gente está começando esse Rolêzão aqui nesse dia de chuva em Blumenau, e a gente vai avançar um pouquinho para vocês no bairro da Fortaleza. Hoje está chovendo, garuando, é chuva para o dia todo, e a gente começando mais um vídeo para vocês, aqui nessa região da Fortaleza, aqui é o terminal da Fortaleza, lembrando que aqui em Blumenau são vários terminais que tem, e esse é um deles, né? E aí E aí Por ser um bairro pequeno, mas é o bairro aí que tem bastante residência, né? Não muito prédios por aqui, tem bastante residências, e essa rua que nós estamos aqui, ele dá saída 470, né? Seguir reto. E a gente vai entrar à direita, vai cruzar uma transversal aqui. Aqui é a rua do Engenho. Essa rua aqui na saída... também aqui perto do Terminal da Fortaleza. Lembrando, pessoal, que hoje foi sexta-feira 13, para quem curtiu essa sexta-feira 13, é um dia aí desesperados por todos. Pegar um cinema, um filme em casa, um terror... Sexta-feira 13 aí tem bastante coisa, né? Para fazer aí com a sua namorada, sua esposa, enfim... Veio aquele filme bacana aí. Aqui a gente está indo pelo bairro do Nova Esperança, ele tem saída Nova Esperança aqui, né? Hoje, por sinal, tem bastante trânsito... Por estar garuando, geralmente a maioria sai de carro, né? Como todo dia, né? E aí cria um pouco de trânsito. Bem que hoje não está tanto, né? Não é no horário de pico. Está um horário agora no meio da tarde aí... E não está... Aquele trânsito intenso aí na região. Então a gente vai dar um rolê básico inesperado na Nova Esperança. Vamos mostrar um pouquinho desse lugar aí, esse bairro aí Nova Esperança, né? Você que não é um rolê já vai se inscrever no nosso canal. Lembrando que a gente tem vídeo todo dia às 18 horas da tarde, a gente tenta colocar um vídeo aí para vocês, né? Todo dia às 18 horas da tarde, a gente coloca um vídeo. Só tenho também a agradecer a galera aí que anda comentando. Vi que a galera anda comentando, deixando seu like. Muito bacana mesmo. Grato essa galera aí que está curtindo nossos vídeos até o final. Só tenho que agradecer pelo carinho aí, né? A gente tenta fazer um vídeo todo dia, mostrar a lenda... Não a nossa cidade, mas estar aí com vocês aí também, né? Tendo oportunidade aí para vocês verem os nossos vídeos aí todo dia. E mostrando também a querida cidade onde a gente mora, né? Uma das cidades aí que é muito bom de se morar. Aqui é indo pela Nova Esperança. E aqui nós vamos visitar Nova Esperança, né pessoal? É um bairro aqui localizado perto do bairro da Fortaleza. E a gente vai dar uma passadinha agora nesse lugar na geral aí da Nova Esperança. Foi um dos bairros aí que eu tive a minha pequena infância, né? Fui criado aí, não morei nesse bairro, mas eu tive a oportunidade aí na minha infância. Tá aí nesse lugar, né? Com umas lembranças aí da Nova Esperança. É um local aí que eu tenho bastante lembrança e guardo até hoje, né? E sempre, né? Nós vamos dar um rolê aí nesse bairro. Aqui já é uma subida. Tem subida desse começo da Nova Esperança com o outro lado também. A gente vai mostrar esse pedacinho de subida aqui pra vocês. E lembrando que tem o outro lado que tem uma descida também, né? E uma outra subida. A Nova Esperança fica no alto aí do ponto alto da cidade. É um morro totalmente puxado, né? Pra quem conhece aqui é puxado esse morro. Esse não é tanto, mas o outro lado lá é mais puxado ainda. Esse aqui é mais tranquilo. Não. Não teve muita mudança nesse bairro Ainda Alguns lugares Continuam mesmo Aqui tem uma torre aqui do lado Que essa torre não tinha Foi colocada agora recente Na minha época não tinha E aqui é outra descida Aqui em 2008 Teve desbarrancamento Desbarrancou desse lado direito E aqui tem uma torre aqui do lado E aqui tem outra saída também A gente está para o lado da Fortaleza E ela tem a saída pela 2 de setembro Aqui E aqui tem outra subida E a gente vai andando em segunda O morro aqui é puxadinho Aqui é uma outra descida enorme Aqui tem que cuidar bastante na hora de descer Porque é bem inclinado Aí tem que descer bem devagar mesmo E aqui tem uma lampada já no comecinho E é isso aí pessoal O bairro da Nova Esperança Ele começa na Fortaleza E termina aqui na 2 de setembro É conhecida aí como a Toca da Onça Só estou muito errado E aqui na 2 de setembro É isso aí pessoal É isso que eu mostrei para vocês O bairro da Nova Esperança Ela termina aqui Vou ficando por aqui Mais um vídeo E um rolê na estrada Muito obrigado Você que ficou até o final Do nosso vídeo Você que não é um rolê Já seja mais um rolê na estrada Se inscreva no nosso canal Compartilhe, comente E eu vou ficando por aqui Mais um vídeo Esperando aqui nessa sinaleira Nessa chuva Um ótimo sabadão a todos Um ótimo final de semana Lembrando que domingo também tem vídeo Pessoal Fique ligado no nosso canal Que domingo também tem vídeo Aí às 18 horas E eu vou ficando por aqui Um ótimo sabadão a todos E um ótimo final de semana E até amanhã Às 18 horas Estarei de volta aqui No rolê na estrada Com vocês pessoal Fui!